Hoje é dia 17 de agosto de 2018. Três da tarde. Três da tarde. E o que nós estamos fazendo? Estamos indo para a Promatre. Pra... Pra ver se a gente volta com o Maurício. Pra ver não, né? Pra gente voltar com o Maurício. Ele ainda tá aqui. A gente já tá com 39 semanas. E... Terça, quarta, quinta, sexta. E quatro dias. 39 semanas e quatro dias. E... Como ele ainda não quis se vir. Como ele ainda não manifestou, né? A gente vai... Dar uma ajudinha hoje. Porque a gente já tá chegando perto das 40 semanas. E... Eu tive... Eu tive... Algumas cólicas só. No primeiro final de semana de agosto. Mas aí depois... Nada mais aconteceu. Não engrenou nada. E agora a gente já tá chegando em 40 semanas. Já estamos lá na metade de agosto. Já chegando quase no dia 20. E a nossa data limite é dia 20 mesmo de agosto. Então a gente tá... Que completaria 40 semanas. A nossa expectativa é que ele nasce amanhã, sabadão. Hoje o tempo tá bem feio. Tá meio friozinho. E aí a gente tá saindo de casa. A mancheta tá em reforma. Então... Tá um trânsito. Tá bem trânsito. Tá bem chatinho. Provavelmente hoje a gente vai chegar... Mais demorado. Porque a gente sempre chega bem rápido no Dr. Felipe. É, a gente leva geralmente uma meia hora. Talvez a gente leve o dobro do tempo. E é isso aí. Termômetro marcando 16 graus. Nunca achei que eu ia ter um filho no frio. Mas a previsão é que amanhã o tempo melhore um pouco. E é isso aí. Vamos que vamos. Até próximos capítulos. Né, amor? É isso aí. O que você tá esperando? Do dia de hoje. Tô esperando o dia de hoje? Além do Maurício. Que ocorra tudo bem, né? Vai dar tudo certo. As malinhas. Que ocorra tudo bem. Que não demore tanto. Que não sofra tanto. Eu também. E que seja o mais fácil possível. A expectativa é sempre a melhor, né? É. As coisinhas dele tão aqui. Bebezinho conforto. Quando a gente voltar, ele já vai tá ali dentro. É isso aí. Até já. Tudo certinho. Primeiro comprimido colocado. Cinco horas e... Que hora é só, amor? Deixa eu ver. Cinco e vinte agora. Cinco e vinte. Deve fazer o quê? Já uns cinco minutinhos colocou, né? É. Tudo certinho. Fizemos mais um cardiotoco. O menino que a gente ouve o coração, né, amor? É. Fizemos mais um e tava dormindo. Tudo bem. É, tava dormindinho. E eu já tava dando algumas contraçõezinhas. E o Rafael tá dormindo. É. Eu tava... Igual o Maurício, tá dormindo. Tchau. Só esperando agora um desjejum. Né, amor? Tô esperando também. Um cafezinho. E... Fazer efeito. Tchau. Estamos aqui... Em mais um cardiotoco. E agora as contrações já aparecem ali. Uma linhazinha muito louca. Tchau. Parece que tá fazendo efeito. E o dia? Tá muito mais bonito. Mostra lá, Mauro, o dia. Hoje o céu abriu. Mas ainda tá frio. São... São... Quero são. São 20 para as 8. Agora são... 11h20. A enfermeira passou aqui. Tá tudo beleza. Correndo bem. Com um comprimido. O médico não passou mais. Agora do quarto a gente vai subir para uma outra sala que tem bola, banheira, uns outros negócios, né? Aí, então falou para a Jaqueline não caminhar mais. Só aguardar. Que vão vir buscar ela de cadeira de rodas. E aí, a preocupação dela. Foi se maquiar, velho. Tava muito feio. Brincadeira, né? Não sei se eu tenho que chegar, tem que estar bem bonitinha. Brincadeira. Contrações a cada 40 segundos, um minuto. E a bonitona aí, ó. Se maquiando. E agora tá tendo uma. Tchau, vou ali pegar o Maurício e já venho. Oiê. Oi, Maurício. Olha para mim agora. Oi. Oi, gatinho. Oi. Nossa, quanta força. Oi. Maurício. Oi. Oi. Mamãe já vem, tá bom? Nossa, que bocão. Que bocão. Que bocão. E aí, cansou? Cansou agora isso? Bora para outra? Cinquenta e eu. Cinquenta e eu. Cinquenta e eu. Meio metro. Meio metro. Meio metro. Meio metro. Ai, você tá querendo uma mão cobertor, Maurício? Cinquenta e eu. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL